O programa de recuperação de rodovias no Nordeste Mineiro avança sentido ao Sul Baiano. Os usuários da MGC 400 terão rodovias mais seguras para as festas de fim de ano. Amém, né? Amém. Durante as obras é necessário ter mais paciência, gente. Calma, cautela, obediência ao sinal de pareciga por todo o trecho. A reportagem está aqui, pode balançar. O trânsito continua intenso, sentido sul da Bahia e norte do Espírito Santo. A MGC 418 passa por obras de recapiamento. Veículos de carga ou automóveis de passeio, todos atentos após 30 anos de espera até a reforma completa. A recuperação da MGC 418 à estrada do Boi é prevista para um ano. Isso significa que os motoristas terão que ter paciência. O tempo da viagem entre Teoflotone e a divisa de Minas com Bahia está aumentado, justamente para que as pessoas possam ter tranquilidade, segurança de fazer o deslocamento. Sempre lembrando que segurança em primeiro lugar, então o momento agora é de reduzir a velocidade, de ter mais atenção ainda do que requer ter, dirigir pela BR-418. Então a gente pede aí sensibilidade e muita atenção aí para todos. A Polícia Militar Rodoviária realiza fiscalizações constantes com agentes do DER para orientar condutores sobre as condições da via, que tem duas frentes de serviço simultâneas, segundo o diretor do DER. Uma saindo da divisa com a Bahia, sentindo Serra dos Aimorés, Nanuc, vindo aqui para Teoflotone, e outra saindo aqui do perímetro urbano de Teoflotone, sentindo Carlos Chagas, Nanuc, chegando até a divisa com a Bahia. Então são duas frentes de serviço autônomos que estão trabalhando com equipamento diferente, com usina de asfalto diferente, isso vai trazer muita agilidade na execução dessa obra. O cronograma seria para entregar ela em 10 meses, que é o nosso prazo contratual. E a gente espera que a gente consiga, ainda esse ano, entregar a grande parte dessa obra, dessa rodovia completamente nova e recuperada aí para toda a população. As obras de recuperação da MGC 418 avançam em vários pontos entre Teoflotone e a divisa de Minas com a Bahia. A expectativa é que tudo esteja pronto até as festas do final do ano. Passar com a estrada 100% nova, pelo menos 70% ou 80%, a gente vai conseguir entregar aí dessa estrada nova para os mineiros todos poderem ir para a praia com muito mais conforto e segurança. Além do asfalto novo, a rodovia vai receber outros benefícios, segundo o diretor-geral do DR. O projeto nosso de recuperação, ele trata alguns problemas estruturais do pavimento e depois coloca um asfalto novo aí para poder dar uma durabilidade maior nessa rodovia, que é a principal rodovia aqui da região do Vale do Mucuri. É a rodovia que as cidades vizinhas, né, vem aqui trazer seus estudantes para estudar nas universidades aqui de Teoflotone, para quem precisa de atendimento médico, precisa de utilizar essa rodovia também para vir aqui para Teoflotone, já que aqui é a nossa sede regional da saúde. Então é uma rodovia de extrema importância que agora a gente vai ter ela recuperada aí por vários anos. Lembrando que a última obra estrutural feita aqui nessa rodovia foi há quase 30 anos atrás. Então depois de 30 anos a gente está podendo fazer uma obra desse porte aqui na Estrada do Boi. O asfalto também poderá chegar em breve entre Carlos Chagas e Águas Formosas, segundo Rodrigo. A gente já está homologando o projeto, a gente deve iniciar agora em agosto o projeto executivo dessa estrada, que seria a continuação do MG 105. Esse prazo de execução do projeto deve durar um ano e meio, para aí sim a gente poder buscar, né, junto às lideranças políticas locais e junto ao governo do estado os recursos necessários para poder fazer essa pavimentação. É, e o diretor do DRE, ele é bom, ele sempre responde a gente, manda a informação e falou um negócio preocupante ali, né. A última intervenção estrutural foi há 30 anos. É, basta você pensar, faz seu cálculo aí você que está em casa, 30 anos, que tipo de carro que a gente tinha aqui no Brasil? Hoje não, hoje são carros mais rápidos, carros mais baixos. É, tem toda uma aerodinâmica, né, da indústria automotiva que é estudada, mas as rodovias continuam ruins. Não, é bom que tenha essa intervenção aí na 418. Já passou lá, Nick, quando ela vai pra praia? Lugar ruim dirigir, misericórdia. Não, constantemente, estão falando de acidente lá. Agora não, agora vai melhorar, né. Vai, é só a gente ter prudência, pelo amor de Deus.